Nós vamos quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas Com pedras pesadas, com pedras pesadas Nós vamos quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas E fazendo pontes através de canções Fazendo pontes através de palavras A poesia divina em nossos corações A luz de Deus sendo sempre nosso escudo e nossa espada O que é nos vencer, o único que pode nos deter Ele quer nos ver vencer, quer nos ver vencer O único que pode nos deter Nós vamos quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas Nós vamos quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas E cravando estacas Com pedras pesadas Com pedras pesadas Com pedras pesadas Com pedras pesadas